Ao chegar no banheiro, nós fomos pegar o nosso material para começar a limpeza e tinha quatro professoras dentro. E minha colega viu um xixi no box. Aí minha colega comentou comigo, disse, ó, Cláudia, para ali. Aí eu disse assim à minha colega, eu acho uma falta de respeito com dois vasos sanitários e uma pessoa fazer xixi no chão. Isso uma professora abriu a porta do box e disse, foi eu. Porque eu estou aqui desde ontem, não tem água, eu faço isso na minha casa quanto mais aqui. Aí eu disse, ela, isso é um problema seu, se você faz na sua casa é um problema seu. Aí ela disse a mim, eu já estou irritada e você ainda vem me dizer coisa. Aí me deu um palavrão. Aí eu devolvi para ela. E disse a ela que ela me respeitasse e que aquilo não era um procedimento de uma professora, de uma pessoa ou qual forma a outra. Aí ela disse assim, se você me retar, eu vou fazer fezes no chão para você limpar. Aí eu desci para poder pegar, para chamar um segurança. Aí quando eu saí, minha colega disse que ela disse assim, eu ainda sou professora e ela que nem estudo não tem. E fora as outras coisas que ela falou, que não vale nem a pena a gente citar na frente da televisão. Você se sentiu humilhada diante do que aconteceu? Muito, muito humilhada. Porque eu acho que ser humano nenhum merece ouvir o que eu ouvi. A gente tem que ter respeito. Mesmo sendo da limpeza, as pessoas têm que respeitar a gente. Aqui nós somos respeitados por todo mundo, do presidente ao funcionário da casa. Então eu não admito que uma professora, uma pessoa que passe formação para outras pessoas, venha fazer isso comigo. E eu me senti muito humilhada. E você tem filhos? Tenho quatro filhos. Seus filhos estudam em escola pública? Estudaram em escola pública. Todos quatro concluíram o segundo grau. Tenho uma agora que estuda em escola particular, mas eu tenho três netos, entendeu? O que é que eu vou dizer para os meus netos sobre essa professora? Não estou generalizando. Porque não são todos os professores que é igual a ela. Entendeu? Mas será que eu vou poder chegar e dizer assim, a minha neta vá para uma escola pública porque lá você vai ser bem tratada? Eu não posso dizer isso porque uma professora me destratou. Não vai ser todas, mas uma professora me destratou. E eu fiquei muito humilhada, estou muito abalada. e eu espero nunca mais ter que passar por uma situação dessa. Espero mesmo não ter que passar. Porque o que ela me disse foi muito duro. Muito, muito duro mesmo. Você achou que foi um preconceito? Com certeza. Foi preconceito da parte dela, sim. Preconceito porque tem colegas da gente aqui que tem curso, faz faculdade e está na limpeza. Eu não vou dizer a você que eu tenho curso, que eu faço faculdade, mas está na limpeza. Porque é um serviço, é um trabalho digno como outro qualquer. Então, ela não devia nunca ter dito isso. Em algum momento, algum dos professores vieram se retratar sobre o que aconteceu? Sim. Subiram três professoras para falar comigo, para se desculpar. Ela teve uma que me disse que essa professora não fazia, não representava a classe, porque professora que se preza jamais ia fazer uma coisa dessa. Teve uma que chorou muito, me abraçou, me pedindo desculpa, entendeu? Passou até eu a consolar ela, que ela ficou muito nervosa, entendeu? E teve uma outra também que me encontrou lá embaixo, me pediu desculpa também, que não era para poder eu relevar. E por isso, mas também que eu não quis levar adiante, né? Por causa das outras professoras que foram humildes comigo, vieram me pedir desculpa. Você pretende tomar algum tipo de providência depois dessa situação? Não, não pretendo tomar providência nenhuma. A menos que ela venha tomar contra mim, aí é claro que eu tenho que me defender. Mas, até então, eu não pretendo tomar nenhum tipo de providência. Pra mim, acabou. Pra mim, encerrou. Me machucou muito e eu não quero mais falar sobre isso. Tá bom, amiga. Obrigado, viu? Mas... Ok, sonora com a Irene da Cruz, Ela que é agente de limpeza aqui da Assembleia Legislativa. Irene, você presenciou o que aconteceu com a sua colega de trabalho? Eu presenciei, sim. Tava no momento nós duas. Quando a gente chegou, encontramos o xixi no chão, aí ela falou, a professora não gostou, mandou, deu a palavra pra ela, devolveu. E disse que ia fazer, defecar no chão pra ela limpar e fora as outras coisas que ela disse. E disse que... Aí minha colega disse que isso não era, digo, de uma professora que forma a outra. Ela disse que ela não era professora e ela nem estuda ou não tinha. E diante desse caso, você já viu alguma vez isso acontecer aqui com vocês ou com qualquer outro colega? Não. Nunca vi isso aqui. Nunca. Primeira vez. Você trabalha aqui há quanto tempo? 23 anos. E ao longo desses 23 anos, já ocorreu alguma coisa que você pudesse dizer assim, foi pior do que essa humilhação feita? Nenhuma, nenhum. Nenhuma humilhação foi igual a essa. Quer dizer, nunca apareceu humilhação nenhuma, mas essa foi a primeira. E espero que seja a última. E o que é que você pensa agora dos professores? Bom, não são todos iguais, né? Mas tirando uns que são bem mais educados mesmo, pode dizer o contrário, né? O sofrimento da sua colega nessa humilhação, qual o sentimento que a senhora sente agora diante do que a senhora viu a colega sendo humilhada? Me senti humilhada também. Muito humilhada. O que ela falou, humilhou a gente. Que nós não dá limpeza, nós somos gente. Cora todo mundo. Não é porque nós somos da limpeza que nós temos que ser destratados. Tá bom. Obrigado, querida. Não.